Você sofre com aquelas setas na regra de três? Não consegue saber quando a seta é para cima ou para baixo? Fica triste, desanimado e pula para outro assunto sem aprender regra de três? Que com certeza vai estar na prova do TJ de São Paulo? Então esse vídeo é para você. Eu sou o Renato, desde 2004 sou professor de matemática e sou um dos fundadores aqui do canal do Matemática para Passar que conta com mais de 573 mil inscritos. Também sou fundador do site Matemática para Passar e do método MPP. E aqui galera, vou te ensinar a regra de três sem as setas. Que isso Renato, sério? Sério, você vai ver que é totalmente possível aprender regra de três sem seta. Não precisa se preocupar com aquele lance que a seta é para cima ou para baixo mas eu só preciso de uma coisa, que você venha comigo para aprender. Vem comigo nesse vídeo, no caminho eu te conto. Renato, não acredito nisso, pode acreditar. Vem comigo, vamos começar. Primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal. Primeira coisa, a diferença de uma regra de três simples para uma composta. A regra de três simples, né? A regra de três simples, por que ela é chamada de simples? Porque ela tem apenas duas grandezas. E a regra de três composta, ela tem mais duas grandezas. Então, se você armar a questão e ver que fica assim, por exemplo, três homens fazem um serviço em dois dias. Cinco homens fazem um serviço em X dias. Reparou? Eu tenho apenas duas grandezas. Então, esse é um exemplo de regra de três simples. Agora, quando você pega uma questão, três máquinas fazem serviço em três horas durante 20 dias. Quatro máquinas vão fazer o mesmo serviço, trabalhando seis horas por dia em quantos dias? Repara uma coisa. Aqui no primeiro exemplo, a regra de três é simples. No segundo, a regra de três é composta. Por que eu sei que no segundo a regra de três é composta, pessoal? Porque no segundo tem mais duas grandezas. Então, duas grandezas apenas. A regra de três é simples, mais duas é composta. Quando eu digo mais duas, pessoal, pode ser três, quatro, cinco. Geralmente, em concurso, cai só com três. Mas pode cair com quatro, o método é o mesmo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Galera, agora que vem a parada. Para você aprender sem as setas, só seguindo um método, um passo a passo para você detonar, você precisa aprender isso aqui. É o método do Fica em Cima. Então, faz uma coisa. Vou dar um pause. Baixe o material da aula, que está aqui embaixo, porque o material da aula tem tudo anotado. Uma, duas folhinhas em PDF para você imprimir e deixar guardado com você. Porque o que você vai aprender agora é o método do Fica em Cima. Então, dá um pause aí e baixa. Pronto. Deu o pause. Agora vamos aprender o método do Fica em Cima. Pessoal, entenda uma coisa. É um método. Um método é algo que você segue e tem resultado. Se você seguir o passo a passo aqui do que eu vou te ensinar, você vai detonar. Se liga. Método Fica em Cima. Está na ordem o que você tem que fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer. Analisar para ver se a grandeza ficará com mais ou menos. Não tem seta. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai botar ali mais ou menos. Depois fazemos X igual traço. O passo a passo. Não estou entendendo. Você já vai entender. Estou te mostrando tudo o que a gente vai fazer. Esse é o primeiro passo. Esse é o segundo. Depois fazemos X igual traço. Terceiro. O número da coluna do X sempre fica em cima. É método do Fica em Cima por quê? A gente só se preocupa com quem fica em cima. Você já vai ver. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor número fica em cima. Agora que nós vimos isso, nós vamos colocar na prática. Porque nesse momento, você deve estar falando. Nossa, que doideira é essa? Cara, é muito mais simples do que fazer com a seta. Isso aqui, eu falei para você baixar porque é um passo a passo que você vai fazer sempre. Agora, vamos aqui aplicando e aprendendo com o método MPP. Que é esse método que você vai ver agora. Beleza? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui comigo. Renato, eu tenho um grande problema que é interpretar as questões de matemática. Como eu sei interpretar? Galera, no método MPP, o método MPP tem três pilares. Primeiro, o método dos 50. Segundo, o R. E o método R. E o terceiro, a técnica 2080. Tudo isso. Eu vou te ensinar agora o método dos 50. Falar com você sobre o método dos 50. O método dos 50 é muito simples. Por quê? Ele nasceu da necessidade do aluno interpretar. E a gente sempre fala, é sublinhar para interpretar. Tá bom? Método dos 50, por quê? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Tá? Você vai ler o problema e já vai resolver 50% dele. Vamos lá. Só sublinhando. Uma equipe de cinco professores, sublinha aí, gastou 12 dias para corrigir as provas. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? 30 professores para corrigir as provas. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, separa. Renato, eu não identifiquei que é regra de três. A regra de três tem essa característica. Você vai sublinhar ali e tu não vai ver que é regra de três. Mas quando tu formar, você vê. Vem comigo. Cinco professores gastam 12 dias. Tá legal? Quantos dias, x dias, levarão 30 professores? Então, 30 professores. Quantos dias levarão 30 professores? Beleza? Pronto. Viu? Como é simples, é o método dos 50. Regra de três. Então, tu já tem 50% da questão na mão. Por quê? Tu já sabe que é regra de três e é regra de três composta. Tá legal? Já sabe isso. Agora, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? Muita gente... Ah, armei a regra de três, vou multiplicar cruzado. Não. Nem sempre você multiplica cruzado a regra de três. E aí, entram as setas, que até hoje tu sempre teve desespero. Só que eu estou aqui para te mostrar o método do Fica em Cima, aqui do método MPP. Como é que é? Deixa eu fazer a divisória aqui. Como é que é o método do Fica em Cima? Ó. Você aprendeu o método dos 50. Agora, a gente vai botar o R em ação. O que é o R? Estudar, revisar e exercitar. No R, você... O método dos 50, tu aprende a interpretar. No R, você aprende a estudar da maneira correta, fixando o assunto. Uma vez que você aprendeu que é a regra de três simples, aí vem o R, que mostra como modelar para resolver, o que deve ser feito, na real. E a técnica 20-80, que é o último pilar, técnica 20-80 é o quê? 20% na teoria e 80 para exercício. Pode ver, a teoria está lá em cima escrita. Agora, a gente vai na prática. Então, é esse o método dos 50 e, por isso, ele é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você também. Porque a gente sai daquela coisa de que a matemática é algo que tem que ser teórico e tu nunca faz exercício. Matemática é prática. Tá legal? Agora, vamos lá. Vou voltar aqui só para você ter uma ideia. Primeiro passo do método Fica em Cima, analisar para ver se a grandeza ficará com mais ou menos. Então, vamos analisar para ver se a grandeza vai ficar com mais ou menos. Como assim a grandeza? A grandeza do X. Você analisa aqui. Galera, escuta o que eu vou falar. O que a gente vai fazer aqui agora é a única coisa que não é mecânica no método do Fica em Cima. Como assim? 5 professores levam 12 dias. Se eu tiver mais professores, eu vou levar menos dias. Beleza? Mais professores, eu vou levar menos dias. Se eu tiver mais professores, logo eu levo menos dias. Beleza? Por quê? Eu vou ter mais gente trabalhando, logo eu levo menos tempo. Então, o sinal que eu botei aqui é menos, é o do da coluna do X. Beleza? O mais e o menos ali vai depender da questão. Tá bom? É a única coisa que não é automático, mecânico do método. Depois disso, está aqui, tudo que você precisa. Depois fazemos X igual traço. Depois que eu vi o sinal, é automático. Eu vou fazer X igual traço. Beleza? Depois que eu fiz isso, eu lembro que o número da coluna do X sempre fica em cima. Qual é o número da coluna do X aqui, galera? É o 12. Então, o número da coluna do X sempre fica em cima. Então, o 12 fica em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Mas se o sinal for menos, o menor fica em cima. Então, na outra coluna é o sinal que vai mandar. Eu vou vir aqui no sinal. O sinal está menos, não está? Quando o sinal é menos, o que isso diz? Que o menor fica em cima. Quem é o menor número? 5. Então, o 5 vai ficar em cima. E o 30 vai ficar embaixo. Acabou. É só fazer essa conta e ser feliz. Aí vem comigo. X igual 12 vezes 5, 60. Dividido por 30 dá 2. Pronto. Em três linhas você fez a questão. Então, quantos dias vão levar? 2 dias. Beleza? Vamos fazer mais. Você vai tentar não entender, mas não vai ter como. Tu vai entender, eu te garanto. Só você vir comigo prestando atenção. Para de fazer o que você está fazendo nesse momento. Esse é o momento aplicando e aprendendo com o método MPP. Onde a gente vai te ensinando o método. Daqui a pouco a gente vai para as questões de prova. Então, vem comigo. Já dei o spoiler aí. Vem comigo até o final que tu vai evoluir muito. Beleza? Então, esse é o método. Primeiro. Agora vamos para o segundo. Vamos lá. Mais um. Método 250. Eu vou escrever quem entra na tua mente. Porque toda vez que você for fazer uma questão, é assim que você tem que fazer. Beleza? Agora vamos lá. Quatro carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas. Opa. Carlinhos falhou aí. 700 pessoas. Quantos carros iguais a esses seriam necessários? Então, vamos lá. Quatro carros transportam 20 pessoas. Vou separar, né? 700 pessoas vão ser transportadas por X carros. Beleza? X carros. Regra de três simples. Por que eu sei que é regra de três simples? Por que, galera? Tem duas grandezas. Renato, eu estou com uma dúvida. Cara, eu até gostei desse método do fica em cima. Mas quando chegar na regra de três composta, vai precisar da seta. Vai precisar saber se é direto ou inversamente. Não. O método é o mesmo. Olha que legal. Um método só para resolver tanto a regra de três simples quanto a composta. Essa é a magia do método do fica em cima. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Lembrando que você sempre vai começar analisando na linha que só tem número. Aqui, ó. 20 pessoas usam quantos carros? Quatro. Se eu tiver mais pessoas, eu vou precisar de mais carros. Beleza? Se eu tiver mais pessoas, eu vou precisar do quê? Mais carros. Acabou. Sinal de mais ali. Beleza? Então, ó. 20 pessoas, quatro carros. Se eu tiver mais pessoas, eu vou precisar de mais carros. Show de bola? Zero trauma. Renato, eu multipliquei cruzado nessa e deu certo. Aleluia, irmão. Mas nem sempre vai dar. Então, aprende. Depois que eu analisei se a coluna é mais ou é menos, espero que você esteja com o PDF aberto, ou já imprimiu, se não deu tempo, enfim, está com o PDF aberto, porque o que está escrito lá na explicação é exatamente o que eu falo, são as minhas palavras. Então, ó, analisei, deu mais. Não é uma regra o sinal dar mais nem menos. A regra é seguir o método. Não se estressa. Então, vamos lá. Analisei, o sinal deu mais. Agora vai ficar x igual traço. X igual traço. Show de bola? Lembra, sempre, o número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x aqui? 4. Então, 4 vai ficar em cima. Vezes. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Qual o sinal aqui? O sinal é mais. Então, o maior número fica em cima. Qual o maior número, galera? 700 fica em cima. E o 20 vai ficar embaixo. Acabou. Beleza? Aí, essa daqui eu vou fazer sem simplificar, porque a conta é fácil. 4 vezes 700 dá 2.800 divididos por 20. Beleza? Corto 0 com 0. 280 por 2, isso daí dá 140. Então, vão ser necessários 140 carros. Beleza? Está esquentando, né? Pegou o jeito. 140 carros. Pegou? É só seguir o método. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez. Está bom? Não precisa mais analisar se é direto ou inversa? Não precisa. Não precisa mais dar seta? Não precisa. É só seguir isso aí. Mas e se for regra de três composta, Renato? Vamos aprender agora? Vem comigo. Se seis impressoras iguais produzem mil panfletos em 40 minutos, em quanto tempo três dessas impressoras produziriam dois mil desses panfletos? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Método dos 50. Eu nem escrevi aqui. Eu vou escrever novamente para você já entrar na mente que tipo, eu preciso do método dos 50 porque o método dos 50 é vida. É para eu interpretar os problemas. Então, vem comigo. Vamos lá. Seis impressoras produzem mil panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo, x minutos, três dessas impressoras produziriam dois mil panfletos? Eita, é mole. Pan. É pan, Renato. Planfletos. Está de brincadeira? Mil panfletos. Dois mil panfletos. Em quanto tempo? Mas você, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, me salva. Galera, entenda uma coisa. A base para analisar é a coluna do x. Então, a coluna do x é a base para você analisar. Tudo bem? A base para você analisar é a coluna do x. Aí você analisa a coluna do x com uma e analisa a coluna do x com outra. É a única coisa que mudou. Você vai analisar a coluna do x com uma e a coluna do x com outra. Sem estresse, sem quiri, quiri, corococó. Não precisa ficar de graça. Tá bom? Você analisa a coluna do x com uma e a coluna do x com outra. Não precisa se estressar. Tá? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer essa brincadeira aí, pessoal? Vamos analisar 2 a 2. Você sempre analisa 2 a 2. E uma coisa muito importante na regra de 3 composta, que eu vejo o aluno se enrolar muito. Quando você está analisando 2 a 2, você vai analisar a coluna do x com essa. E depois você analisa a outra, correto? Você vai analisar panfleto e minuto. Depois impressor e minuto. Só que, quando você analisa isso, você esquece a terceira. Você sempre analisa as duas pensando na mesma coisa e esquece a outra. Então, vamos lá. Mil panfletos. Para fazer mil panfletos, eles levaram, de uma certa quantidade, eles levaram 40 minutos. Para fazer 2 mil panfletos, eles vão fazer mais minutos. Né? Ó. A mesma quantidade de impressoras. Sempre a mesma quantidade, quando você analisa 2 a 2. A mesma quantidade. Meus panfletos, eles fazem 40 minutos. Se eu tiver mais panfletos, eles vão levar mais minutos. Por quê? É mais coisa para produzir, logo eu levo mais tempo. Mais minutos ali, boto mais. Tudo bem? Agora vamos lá. Agora eu vou analisar impressora e tempo. 6 impressoras levam 40 minutos. Se eu tiver menos impressoras para fazer o mesmo trabalho, eu vou levar mais minutos. Por quê? O número de impressoras cai, logo eu levo mais tempo. Menos impressoras trabalhando, vão levar mais tempo. Tudo bem? Analisei. Reparou? Eu analisei panfleto e minuto, botei se é mais ou é menos. Analisei impressora e minuto, botei se é mais ou é menos, sem problema. Ah, Renato, deu tudo mais. É uma regra? Não tem regra. A regra é agora. A partir de agora, sempre é a mesma coisa. Primeira coisa, x igual traço. Agora é sempre a mesma coisa. O número da coluna do x fica em cima. Quem é o número da coluna do x? 40. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Então, o sinal aqui é mais. Quem vai ficar em cima? O maior. 2.000 em cima e 1.000 embaixo. Beleza? 2.000 em cima e 1.000 embaixo. Aqui o sinal é mais. Quem vai ficar em cima? O maior. 6 em cima e 3 embaixo. Show de bola? Agora é só eu resolver essa bagaça. De cara eu vou cortar esses três zeros, porque eu sou filho de Deus. E vou aqui cortar. Tuf, tuf. Aqui fica 1. Aqui fica 2. Então, como é que vai ficar a brincadeira aqui, galera? x igual 40 vezes 2 vezes 2. Aqui embaixo deu tudo 1, né? 80, 160. Pronto. 160 minutos. Acabou. Vou deixar só em minutos, né? 160 minutos. Maravilha? Zero trauma, zero trauma, zero trauma aí. Sem querer, querer, corococó. Correto? Beleza. Vamos para mais uma. Já vou escrever aqui em cima o quê? O que eu escrevo aqui em cima? Método dos 50, porque você está vivenciando que o método dos 50 é vida. Ok, ok. Então, bora lá. Em uma obra, dez homens concluíram um dos trabalhos em seis dias, fazendo oito horas diárias. Se apenas cinco homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com a execução de seis horas por dia? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo, ó. Dez homens, seis dias, com oito horas diárias. Se apenas cinco homens estiverem trabalhando, quantos dias, x dias, né, levarão para concluir seis horas por dia? Beleza? Bora lá. A base para analisar é a coluna do x, independente se está no meio, na frente ou atrás, tá? Então, a base para analisar é a coluna do x. Vai lá. A base para analisar é a coluna do x. Você analisa a coluna do x com uma e a coluna do x com outra. Show de bola? Agora vem comigo. Vem cá, vamos analisar. Dez homens levam seis dias. Se eu tiver menos homens, eles vão levar mais dias. Por que eles vão levar mais dias, Renato? Porque eu tenho menos gente trabalhando, logo ele leva mais dias. Eu comecei desse lado aí, eu poderia começar do outro tranquilamente, tá? Vamos lá. Trabalhando oito horas por dia, eles levaram seis dias. Se eles trabalharem menos horas por dia, eles vão levar mais dias. Por que eles vão levar mais dias, Renato? Porque eles vão trabalhar menos horas por dia, logo demora mais para fazer o mesmo serviço. Ih, Renato, deu mais e mais de novo. Gente, o que eu falei para você? A única coisa que não é mecânica ali do método, que não é sempre, é o sinal. Nesse caso, deu mais e mais, mas poderia dar mais e menos, ou menos e menos. Não tem uma regra para isso. Aconteceu. É análise. A partir de agora, é sempre a mesma coisa. Como assim? Você vai fazer x igual um traço. O número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Quem é o número da coluna do x é o 6. 6 sempre fica em cima. Vezes. Nas outras colunas, quem manda é o sinal. Por exemplo, nessa aqui que eu botei a seta, o sinal foi mais. Então, o maior fica em cima. O 10 fica em cima e o 5 fica embaixo. Tudo bem? Nessa daqui, o sinal é mais também. Então, o maior fica em cima. O 8 fica em cima e o 5 fica embaixo. Acabou. Sem problema. Tá bom? Agora, vem comigo aqui para quebrar tudo. Vamos lá? Vamos fazer essa conta aqui. Show de bola? Eu vou cortar o 10 com o 5 aqui. Aqui vai dar 2. Então, a brincadeira vai ficar como essa brincadeira? x igual a 6 vezes 2, vezes 8. Não vai ter mais ninguém para cortar. 6 vezes 2 é 12, vezes 8 dá 96. Então, isso é 96 dividido por 5. Galera, pega o grande bisu aí. Sempre que você for dividir por 5, multiplica em cima e embaixo por 2. Renato, eu aprendi assim. Ah, divisão por 5, multiplica por 2 o número e volta uma casa. Tá, perfeito. Pode fazer. Só que eu prefiro te ensinar assim, porque o que eu estou te ensinando, você usa para 5, 50, 500, 5 mil, 50 mil. E eu acho que é muito mais proveitoso para o seu objetivo. Tá? 96 vezes 2, povo lindo, dá 192. Não? 192 divididos por 10. Então, eles vão levar 19,2 dias. Tá bom? 19,2 dias que eles vão levar. Pronto. Essa é a minha resposta. Show de bola? Então, matou a questão. Sem quiri, quiri, corococó. Beleza? Não precisa se estressar. Tá com dúvida? Vem, ó. 10 homens levaram 6 dias para fazer o trabalho. Se eu tiver menos homens, vão levar mais dias. Trabalhando 8 horas por dia, eles levaram 6 dias. Se trabalharem menos horas por dia, vão levar mais dias. Acabou. 6 em cima. Aqui, ó. Maior em cima, 10 e 5 em cima. Maior em cima, 8 e 6 em cima. Ih, Renato, tu errou ali, ó. Tu errou, cara. Tá maluco? Eu tô aqui berrando. É o inimigo querendo agir aí, ó. Aqui é 6, cara. Se tu for bisonho igual a mim, aqui é 6, cara. Aí vai dar certinho, ó. Aqui é 6. Eu levei como 5, né? Ó, o cansaço aparecendo. Então, vamos tudo de novo aqui, ó. Tá tudo certinho a análise. Olha pra cá. Tá tudo certinho a análise. Pô, eu tô berrando aqui. Calma. Estou testando vocês. Tá bom? Isso daí é pra eu não carregar. Eu raramente me engano. Vamos lá. Só levei o número errado. O número da coluna do X fica em cima. O 6 fica em cima. Sinal é mais. Então, o maior vai ficar em cima. 10 e 5. Poderia muito bem ter mandado pra edição, mas eu gosto de não mandar por quê? Se fosse uma aula presencial, a gente teria feito isso. Vocês teriam falado comigo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da gente aqui no método MPP. Por quê? A gente vai fazendo de tal forma que a gente esteja mais junto do que nunca, tá? Aqui é 8 e aqui é 6, né? Ó. Coluna mais, o maior fica em cima. 10 em cima, 5 embaixo. Nessa coluna o sinal é mais, o maior fica em cima. 8 em cima, 6 embaixo. Tudo bem? Aí eu corto esse 6 com esse 6. Tuf, tuf. Aí ficou lindo, né? 10 com 5 dá 2. Então, o X vai ser 2 vezes 8 que dá 16. Então, eles levam 16 dias. Beleza? Tá aí a resposta. Maravilha? Zero trauma. Agora certinho, cortei. Ficou lindo. Tudo lindo, né? Beleza. Então, ó. Aqui a gente treina até pra tudo na prova. Beleza. Pessoal, então, recapitulando. Vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu até agora. Não precisa mais de seta. Aprendemos a diferença da regra de 3 simples. Quando é simples e quando é composta. Aprendemos o método do fica em cima. O passo a passo dele. E aplicando e aprendendo com o método MPP. Regra de 3 simples, sem problema. Regra de 3 composta, sem problema. O método é único. E agora chegou a hora da gente fazer questões de prova. Beleza? Se você tá até aqui comigo, cara, faz uma coisa. Dá o teu... Dá o teu like nesse vídeo. Se tu tá curtindo, faz duas coisas que eu vou ficar muito feliz. Primeiro, dá o teu like no vídeo. Se tu tá curtindo. Se não tiver curtindo, não tem problema. Ah, vou dar deslike. Sem problema. É contigo, cara. O importante é que você tá aqui e que tu aprenda. Tá legal? Esse é o meu objetivo. Então você vai dar teu like aí. E vai falar pra mim, tanto no bate-papo, quanto nos comentários. Se tu tá vendo depois, não tá vendo a estreia. Como essa aula tá te ajudando. Eu quero saber de você como essa aula está te ajudando. Bota aí pra mim. Eu vou ver isso. Eu vou ver. Ah, tu vê mesmo, Renato? Vejo. Eu vou ver como essa aula tá te ajudando. Tá? Ó, apareci maior. Eu vou ver como essa aula tá te ajudando. Bota aí pra mim, que eu gosto muito de saber dos meus alunos como o método tá te ajudando. Tá? Então, coloca aí. Eu vou ficar muito feliz de saber. Tá legal? E também, outra coisa importante. Se você não é inscrito no canal e tá curtindo essa aula, cara, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e ative as notificações, né? O sininho. Aperta o sininho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Como é que eu ativo as notificações, Renato? Apertando nesse sininho que vai aparecer. Clica e inscreva-se. Por quê? Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e vai vir assistir. E todo dia tem vídeo novo. Então, não perde. Tá legal? Faz isso. Que assim é o primeiro passo pra você melhorar a história da sua vida com a matemática. Beleza? Fez isso tudo. Vou dar um tempo. Dá um pause. Tá? Esse vídeo não é ao vivo. Tem isso. Dá um pause. Faz isso que eu falei pra vocês. E não esquece. Coloca aqui pra mim como a gente tá te ajudando. Eu vou ficar muito feliz em saber. Tá bom? E agora, vou voltar aqui. Vou ficar menor. Vou voltar pra gente seguir. Bora seguir em frente. Vamos botar em prática com as questões da Vunesp aqui. Beleza? Uma máquina trabalhando quatro horas por dia, produz um lote de peças em doze dias. Se essa máquina trabalhasse seis horas por dia, produziria o mesmo lote de peças em... Ai meu Deus. Quantos dias ele vai... Então, vamos lá. Método dos cinquenta na V. Quatro horas por dia. Doze dias. Se trabalhasse seis horas por dia, ia construir em... X dias. Beleza? Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Método dos cinquenta. Vamos lá. Quatro horas por dia, eles levam doze dias. Se eles trabalharem mais horas por dia, eles vão levar menos dias, né? Trabalhando mais horas por dia, óbvio que eles vão levar menos dias. Porque eu vou ter mais... Eu vou trabalhar mais horas por dia. Logo, eu termino antes. Tudo bem? Deu menos ali, não deu? Aí, como é que o método fica em cima? X igual... Traço. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X? Doze. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, maior em cima. Se o sinal for menos, o menor em cima. Como o sinal é menos, o quatro vai ficar em cima. E o seis vai ficar embaixo. Deixa eu diminuir esse traço aqui. Seis vai ficar embaixo. E é só a gente fazer. Doze vezes quatro, quarenta e oito. Dividido por seis dá oito. Então, eles vão levar oito dias. Acabou. Marco o V da vitória na letra A. Marquei o V da vitória na letra A. Choribola. Maravilha. Cara, se tu botar em prática tudo que eu estou te passando aqui, tu vai ver a evolução sem seta, como o caso da nossa aluna Mona. Quero agradecer os tios Marcos e Renato. Gabaritei o TJ de São Paulo interior de ontem. Quero ressaltar que comprei o curso há um mês e assisti a uma aula de cada. As ricas, a forma, os bisus são imprescindíveis. Respondi a última questão de matemática da Estorrigindo. Valeu a dica. Três, quatro, cinco, hipotenusa. Vocês são demais. Grata. Nós que somos gratos, né? Essa dica aí a gente ensina lá no nosso curso que a maioria das questões de triângulo retângulo, pitágoras, você não precisa usar o pitágoras. Então, isso tem lá no nosso curso, passo a passo, nosso curso para o TJ de São Paulo. Então, se você está se preparando para o TJ de São Paulo, cara, esse é o curso que a Mona fez e que vai fazer você chegar lá. Porque tem as etapas, né, cara? Tem as etapas até a sua aprovação. Ah, você acha que vai acontecer o TJ de São Paulo? Com certeza. Tem as etapas. Primeiro, você decide estudar e vai, a primeira coisa que você faz no YouTube, procurar vídeo. Vídeos. E aí, você cata um monte de vídeo, né? E aí, você chega no canal do MPP. E aí, você chegou no canal do MPP. Depois que você chegou no canal do MPP, que é o TJ de São Paulo, você começa a assistir as aulas do TJ de São Paulo. Essa é a caminhada. Depois das aulas do TJ de São Paulo, você está aqui. Lembrando que você está nesse momento aqui. Depois das aulas do TJ de São Paulo, para onde você vai? Para o nosso curso do TJ de São Paulo. E por último, aqui, a aprovação. Por último não, a aprovação. E depois vem a nomeação. E o outro degrau é a nomeação, porque você tem que ser aprovado e depois nomeado, né? Nomeação. Nomeação. Essa é a sua escada. Você está na metade dela. Você está assistindo as nossas aulas específicas para o TJ de São Paulo. Qual o próximo passo? Vim dar o passo a passo aqui. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Assista uma aula do nosso curso. Veja todos os bônus que nós preparamos para vocês. Os casos de sucesso dos nossos alunos. E nós estamos te aguardando nas aulas do TJ de São Paulo. Tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial na sua preparação. Tá bom? Então faz isso. Ó, você tem que subir os degraus. Próximo degrau é curso do TJ de São Paulo. Aí, matemática e raciocínio não vai ser teu problema. Viu que ela gabaritou com o mês. Beleza? Show de bola. Bora seguir. Ó, mais uma questão aqui para a gente fazer. Questãozinha da VUNES, Prefeitura de Itapevi, 2019. Três funcionários. Médio dos 50 é vida, velho. Eu nem estou escrevendo porque eu escrevi lá no início. Então já está no sangue. Três funcionários de uma oficina precisam de dez minutos para transferir 24 pneus do depósito velho para o depósito novo. Vinte funcionários, todos com o mesmo rendimento de trabalho dos três iniciais. Os três iniciais você não precisa sublinhar. Levaram uma hora, né, para transferir os pneus restantes do depósito velho para o depósito novo. O número de pneus que esses 20 funcionários transferiram foi... Ai, meu Deus. Vamos lá. De novo. Três funcionários. Vem comigo. Levam dez minutos para transferir 24 pneus. Depósito velho para o depósito velho para o depósito novo. Transferiram os pneus restantes do depósito velho para o depósito novo. Ah, mas quais são os restantes? Eu não sei. Ele não deu o total, né? Aí ele diz, ó, o número de pneus que esses 20 funcionários transferiram. Então eles transferiram X pneus. Beleza? Foi isso que eles transferiram, X pneus. A base para analisar é a coluna do X. Você analisa a coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Você vai analisando. A coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Já aprendemos. Regra de três composta. Ó, dez minutos eles fizeram 24 pneus. Se eles trabalharem mais minutos, eles vão fazer mais pneus. Por quê? Eles vão ter mais... Eles vão ter mais pneus, mais tempo. Logo, eles vão construir mais pneus. Beleza? Maravilha? Agora vamos lá. Três funcionários fizeram 24 pneus. Se eu tiver mais funcionários, eles vão fazer mais pneus também. Por que mais pneus, Renato? Ué, mais gente produzindo, mais pneus são feitos. Agora eu vou fazer aqui, ó. X igual... Vou até fazer uma divisória aqui para tu não confundir. X igual traço. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X? 24. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal é mais, o maior fica em cima. Qual o maior? 60. E o 10 fica embaixo. Beleza? Se não é mais, o maior fica em cima. 20. E o 3 fica embaixo. Acabou. Deixa eu apagar aqui para ser a multiplicação, né? Para ficar bonitinho. 10 vezes 3. Agora eu vou começar a simplificar. Renato, eu não gosto de simplificar. Então você pode fazer sem simplificar, sem problema algum. Tá bom? Mas eu recomendo que você aprenda a simplificar, tá? Deixa eu levantar aqui. Aprenda a simplificar. Mas Renato, eu tenho muita dificuldade na base. Ó, tem duas opções. Você tem um curso gratuito aqui no nosso canal no YouTube de matemática básica. E quem é aluno do módulo TJ de São Paulo, no início do curso tem um módulo de matemática básica. Que não é esse. É diferente. Tá? É muito mais completo. Aí vamos lá. Corta aqui o zero com zero. E aqui eu vou simplificar o 60 com 3. Aqui dá 20, né? Então vai ficar como, brincadeira, x, vai canetinha, x igual 24 vezes 20 vezes 2. Embaixo virou tudo uma coisa só. Isso daí vai ficar 24 vezes 20 vezes 2. Vai dar, isso daí vai dar 960. Então foram 960 que eles fizeram. Choribola? O número de pneus que esses 20 funcionários transferiram, que é só os 20 funcionários, 960 letra B. Agora eu tenho um recado pra vocês. Deixa eu puxar uma tela em branco aqui pra eu falar com vocês. Do dia 28 de setembro a 5 de outubro. Muito legal. 28 de setembro a 5 de outubro. Nós vamos ter a semana da matemática e raciocínio lógico. Olha que legal. E raciocínio lógico. Como é que vai funcionar a semana da matemática e raciocínio lógico? Gente, são alas totalmente gratuitas. E a semana, deixa eu ficar maior aqui, né? E a semana da matemática e raciocínio lógico, pessoal, é a semana inaugural e gratuita da tria de MPP. Que a tria de MPP é o curso mais completo de exatas do Brasil. E o concurso, você se prepara pra qualquer curso que tenha matemática básica, matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. E ainda tem sete bônus sensacionais. E além disso, você pode escolher pelo plano anual ou o plano vitalício. Isso mesmo. E as vagas são limitadas porque você tem contato direto com a gente num grupo do WhatsApp. A gente vai estar junto no grupo do WhatsApp exclusivo dos alunos. Então, cara, faz uma coisa. Renato, vai me preparar pro TJ de São Paulo? Sim. Mas se eu tiver alguma dúvida de um assunto, eu não souber qual aula estudar. Por isso tem um grupo do WhatsApp que a gente guia. Você manda a gente falar, ó, estuda tal aula, tal aula, tal aula. Por isso que as vagas são limitadas da tria. Mas, se você, ah, eu quero só TJ de São Paulo e vai no específico. Agora, se você quer o TJ de São Paulo, se preparar com muito conteúdo e muita qualidade, o método MPP na Íntegra Trade. É o melhor curso do Brasil. Agora, como é que você vai fazer pra participar da semana? Primeira coisa, aqui embaixo tem um link na descrição. Clica nesse link e vem participar da semana da Matemática e RLM. E raciocínio lógico. Inscreva-se, inscreva-se. Entre também, vai ter a opção de entrar no grupo do WhatsApp pra ser avisado. O grupo fechado, só eu e o Marcão que fala. Tá aí, quando a gente abre, a gente avisa. Quando abre, então não tem aquela coisa de todo mundo mandando mensagem, bom dia, boa tarde, não tem isso. É com regra pra você seguir. Então, faz isso. Entra aí, se cadastra na semana da Matemática e RLM pra gente detonar. Beleza? E agora, tô te aguardando. Agora, minhas redes sociais estão aqui. Do Matemática pra Passar, toda quarta, 8h e 2h, tem aula, tem live. No Matemática pra Passar, essa live não fica salva. Então, segue a gente. E a mensagem, cara, esse daqui que vai chegar. O segredo do sucesso é a constância do objetivo. Cara, pra você ter sucesso, você tem que ser constante. Fazer todo dia a mesma coisa, né? Então, faz. O segredo do sucesso é a constância do objetivo. Segue no teu objetivo que tu vai arrebentar. Epa, eu tô na frente, né? O segredo do sucesso é a constância do objetivo. Segue com o teu objetivo que tu vai arrebentar. Eu tenho certeza disso. Então, segue aí. Valeu, galera. Espero que você tenha perdido o medo da regra de 3 com seta, porque não precisa. Refaz essa aula. Assiste essa aula novamente. E vamos que vamos. Semana da Matemática em R&M. Tô aguardando vocês. E até a semana e até o nosso curso. Um abraço. Até a próxima.